Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro Em criança eu aprendi, pedo é do lequeiro Um dia de manhãzinha, veja só que desespero Tinha um pisengo doente, a ordem do fazendeiro Mate logo esse animal, e desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar, poderá contaminar O meu rebanho me entende Eu notei que o meu avô ficou bastante abatido Por ter que sacrificar o animal de ser nascido Nas lágrimas dos seus olhos, eu entendi seu pedido Outro bichinho do braço levei pra casa escondido Com verbas de bendimento, seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava e o leite que o patrão dava Quando o fazendeiro sobe e chamou meu avocinho Disse você foi temoso não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda amanhã logo cedinho Aquilo feriu o vovô como uma chaga de espinho Mas tem sempre alguém no mundo O automóvel do atoleiro ele tirava os punhados Por isso na redondeza ficou bastante afamado Mas certo dia noitinha, um homem desesperado Gritou pedindo socorro, seu carro caiu no morro Seu filho estava a pensar O carro da ribanceira, o pai conseguiu tirar O menino estava vivo, seu pai disse a solução Qualquer que seja no fim, este boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço, a razão vou lhe explicar A bondade do vovô veio o seu filho salvar Desse relógio valente, eu pisei o rinho doente E o senhor mandou matar